A decisão definitiva sobre o 14º salário do INSS e o comunicado oficial a todos os aposentados no dia de hoje. Pois é, amigos, amigas, aposentados e pensionistas, vocês que aguardavam ansiosos por esta notícia, por mais informações a respeito do 14º salário, que é um dos temas mais populares entre os beneficiários da Previdência Social. Então sai um comunicado oficial para todos vocês, como vocês viram no título da matéria, e eu estarei compartilhando com vocês essa informação de extrema importância. E ainda neste mês de julho, você vai receber 4 excelentes notícias, 4 excelentes informações que já foram compartilhadas e confirmadas pelo próprio INSS. Essa é uma lei que entra em vigor nesse mês de julho, tá bom? E vai trazer aí excelentes notícias e uma melhora na sua vida. Eu peço que você assista o vídeo até o final, porque eu vou revelar essas 4 informações do próprio INSS. Já é lei, inclusive, tá bom? Já não está mais na Câmara dos Deputados, já é aprovado isso. Você vai usufruir e vai se beneficiar. Então aproveita e me conta de qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo. Faz frio aí na cidade onde você está morando? Aqui no Rio Grande do Sul está fazendo muito frio. Então já aproveita, comenta, fala pra gente de qual cidade do Brasil, qual estado você está nos assistindo, porque isso vai fazer com que a gente se conheça um pouco melhor. Você vai estar interagindo conosco. Beleza, pessoal? Certinho? Já aproveita, comenta, compartilha o vídeo e se não for inscrito do canal, se inscreve pra participar da charada premiada logo mais. Pessoal, olha essa outra informação que vai aparecer na tela agora. Leia em vigor 4 dívidas que os idosos com mais de 60 anos não vão mais precisar pagar e já podem comemorar neste mês de julho. Excelentes informações. É mais dinheiro no bolso do aposentado. Você, meu amigo, está passando por dificuldades financeiras nesses últimos anos. Depois da pandemia eu tenho visto que a qualidade de vida dos aposentados vem cada ano caindo, diminuindo. Eles conseguem consumir menos. O seu dinheiro, o valor do salário mínimo que muitos, a grande maioria recebe, é um valor insuficiente que eles possam manter um padrão de qualidade de vida. Então aproveita, meu amigo, minha amiga, comenta aqui pra gente como está a sua realidade. Você recebe um salário mínimo, dois, até o pessoal que recebia aí acima do mínimo teve um reajuste desagradável, né? Então eu quero saber que a sua realidade. Comenta aqui pra que a gente possa cada vez mais estar ajudando aí vocês da maneira que a gente pode. A gente já faz as charadas premiadas aqui no canal pra ajudar os aposentados, mas a gente quer ajudar de mais maneiras, tá bom? Pessoal, notícia com decisão do 14º salário é cravada pelo governo e é divulgada para os aposentados e pensionistas. Se tem um assunto que ainda gera uma certa esperança dos aposentados de ver uma melhor qualidade de vida ou um alívio financeiro temporário que seja, é o 14º salário. E o que a gente tem aqui pra falar do 14º salário pra vocês? Conforme já afirmamos em outros vídeos, o 14º salário está previsto pelo projeto de lei número 4367 de 2020, cuja proposta é fornecer mais um abono para os aposentados e pensionistas com o intuito de auxiliar as contas de fim de ano. Porque desde 2020 a gente está vendo um movimento de antecipação do 13º salário. Porque depois da pandemia, os aposentados, muitos se endividaram, muitos gastaram as suas reservas, as suas economias para ajudar filhos, parentes, enfim, que perderam o emprego. E desde então, iniciou-se essa campanha pelo 14º salário para tentar ressarcir ou dar um alívio financeiro temporário para os aposentados. Acontece que desde aquela época, o projeto ainda não foi aprovado em todas as comissões da Câmara dos Deputados. Olha só, há uma notícia confirmada pelo governo Lula com um anúncio decisivo e cai como uma verdadeira bomba no colo de milhões de aposentados, com uma decisão definitiva que afeta diretamente o não ou o sim quanto a esse projeto. Já aproveita e comenta a sua opinião. Você acha que o governo Lula vai estar pagando esse abono para os aposentados, para ajudar os aposentados e como moeda política para elevar, como eu posso dizer, elevar ainda mais a popularidade do governo Lula? Porque, como vocês sabem, a popularidade do governo Lula vem caindo. Algumas decisões que o governo vem tomando não estão agradando a maioria das pessoas e também as pessoas que votaram nele. Então, deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que vence esse pagamento ou não? Eu já vou falar para você o que o ministro falou a respeito desse tema. Antes de passar para você essa informação, vamos para a charada premiada, pessoal. Charada para os inscritos do nosso canal, que vale aí R$100. É uma maneira que a gente consegue ajudar vocês. Então, comenta quantas vezes você quiser qual que for a resposta certa, tá bom? Porém, tem que ser inscrito do canal para levar para casa o Pix. Então, já se inscreve e vem participar. O que é, o que é? Só tem 6 letras, mas leva 36 a 100. Essa é a charada do dia. Deixa nos comentários a resposta. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. Voltando para o assunto do vídeo, pessoal. De acordo com o anúncio do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele falou o seguinte. Ele deu entrevista ali para o jornal O Globo e ele falou a respeito do 14º salário. Vou colocar na tela o que ele disse. Abre aspas. O 14º salário é mais difícil porque é um peso muito alto. Eu não posso agarrar os céus com as mãos. Tem uma realidade muito difícil e não podemos fazer tudo ao mesmo tempo porque senão o governo não aguenta. Sendo assim, não existem outras alternativas a não ser acompanhar as notícias para ver se o projeto anda ainda em 2024. Só que essa declaração dele deixou muita coisa em aberto. Ele fala que não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E o que o governo está fazendo agora? Ele vem com um mega pente fino no INSS para cortar gastos. E aí vem a pergunta. Quando esses gastos que estão na casa dos bilhões forem diminuídos, forem cortados, esse dinheiro extra que o governo vai poupar vai vir para o pagamento do 14º salário? Será que em 2026, no ano eleitoral, esse dinheiro chega finalmente nas mãos dos aposentados? É isso que nós estamos aguardando. Eu quero que você deixe a sua opinião no campo dos comentários. Beleza, pessoal? E a outra informação que eu vou trazer para vocês agora sobre a lei que está em vigor. Quatro dívidas que os aposentados, os idosos com mais de 60 anos, não precisam pagar e já podem comemorar no mês de julho. Certo, meus amigos? Então vamos lá que eu quero passar para vocês as informações, ok? Os aposentados com mais de 60 anos, prestem muita atenção, compartilhem esse vídeo. Muitos idosos desconhecem, mas existe uma lei em vigor que permite que os mesmos economizem um bom dinheiro na hora de pagar suas dívidas em determinados tipos de conta. Nesse mês de julho, graças a uma nova lei em vigor, esse mesmo grupo de brasileiros consegue uma facilidade ainda maior na hora de resolver alguns problemas financeiros. Trata-se da lei do superendividamento sancionada ainda na gestão anterior. E conforme mencionado, permanece em vigor agora para vocês enquanto tem o governo Lula funcionando também. Foi aprovado lá no governo Bolsonaro, agora está no governo Lula. Inclusive, é valido dizer que ainda em junho de 2003, o presidente Lula assinou um decreto que dobrou o valor do mínimo existencial, ou seja, a quantia que não pode ser retirada do cidadão em caso de superendividamento. De acordo com o portal e-investidor, esse benefício antes era de R$ 303,00 e hoje passa a ser R$ 600,00. Ou seja, protege ainda mais o cidadão endividado nesses casos mais críticos, o que representa também uma melhora nas possibilidades de recursos dos mesmos. Se livrando do superendividamento. Preste atenção. A lei 14.181 visa proteger pessoas e famílias de baixa renda, em especial os idosos acima dos 60 anos, que acumularam dívidas excessivas a ponto de não conseguir administrar as questões básicas do orçamento mensal. Através dela, ficam estabelecidas regras que facilitam a negociação, a renegociação, na verdade, dessas dívidas em excesso. Além de fornecer isenção total dos juros em quatro dívidas essenciais. Com isso, neste mês de julho, você vai ter um alívio financeiro. Quais são os critérios, então, para ter esse alívio? Como todo benefício concedido, essa lei segue alguns critérios. E, obviamente, nem todo devedor se enquadra nessa categoria. Os critérios para ser considerado superendividado incluem ter uma renda baixa, acumular dívidas relacionadas a necessidades básicas, ter agido de boa fé ao contrair essas dívidas. Ou seja, aquela pessoa que foi, pegou a dívida sabendo que não ia conseguir pagar e agiu de má fé, né? Essa pessoa aí não atende o critério. É importante destacar que o último critério mencionado é fundamental para que um caso seja considerado sob a lei da proteção do superendividamento. Lembra? Ter contraído a dívida de boa fé. Você foi lá, fez a dívida, estava tudo certo. Porém, algumas coisas aconteceram depois que você fez a dívida e acabou te prejudicando. Certo? Ou seja, dívidas contraídas com a intenção deliberada de não serem pagas não se incluem nesta lei. Tá bom? Pessoal, olha só. As dívidas que são inclusas nesta lei são contas de consumo, como por exemplo, pessoal, água, luz, gás, telefone e internet, boletos e carnês relacionados a serviços essenciais, três, dívidas bancárias, empréstimos, crediários, parcelamentos, e por quarto lugar, serviços financeiros, empréstimo, crediário, parcelamentos em geral. Quase igual ali a questão dos bancos. Tá bom? Então, essas são as quatro dívidas que se incluem ali. Contas de consumo, boletos e carnês, dívidas bancárias e serviços de financeiras. Não se aplica impostos e demais tributos. É claro, o governo quer o dele. multas de trânsito, pensão alimentícia em atraso, financiamento imobiliário, crédito rural, produtos e serviços de luxo. Tá bom? Então, esses estão fora. Para você conseguir solicitar a isenção total de juros por essa lei aí, consulte um advogado, a Defensoria Pública, o PROCON ou órgãos de defesa do consumidor para você verificar se as suas dívidas se enquadram nessa legislação. Caso a sua dívida seja elegível, você atende os critérios, traz-se um plano de pagamento que leve em consideração a sua renda mensal e seus gastos essenciais, como moradia, alimentação, água, luz, enfim. E terceiro, demonstre a sua capacidade de quitar essas dívidas, certo? Permitindo que as parcelas relativas às dívidas sejam reduzidas e adequadas à sua nova realidade financeira. Então, essa informação é importante se você tem mais de 60 anos, está passando por dificuldades, faça o seguinte, organiza todas as suas dívidas, veja quanto você tem que pagar por mês para essas dívidas, pelas dívidas que se enquadram. Lembra que eu passei para vocês as quatro dívidas que se enquadram? Contas de consumo, boletos e carnês, dívidas bancárias, serviços de financeiras. Se organiza, pega essas dívidas e aí você vai procurar um advogado ou a Defensoria Pública ou ainda o PROCON ou algum órgão de defesa do consumidor para você verificar se a sua dívida se enquadra nessa legislação e aí conseguir fazer com que as suas dívidas sejam reduzidas, reduzidas, sem juros e adequadas para que você consiga quitá-las, consiga pagá-las, ok? Então, compartilhem esse vídeo, pessoal, espero ter ajudado vocês. Uma informação que muitos desconhecem, poucas pessoas sabem, não é muito divulgada. Então, peço que vocês compartilhem para que a notícia chegue até as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, para que elas possam aí estar pagando as suas dívidas e tendo um alívio financeiro ali nas suas vidas, né? Para que não fique nessa situação tão difícil que principalmente os idosos no Brasil estão passando. Pessoal, um forte abraço, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like para me ajudar. Forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!